O negócio é lento demais, esse rapar aqui, eu esqueci em casa rapar o negócio, eu esqueci em casa isso aqui, eu trouxe isso aqui, esse rapador, aqui eu tenho dois rapadores, aqui é três, tem um elétrico, um elétrico não funciona não, cara, aqui lá não funciona não, tem que se rapar todo dia. E aí, eu trouxe o rapador, mas esqueci do negócio, olha como é que tá, esqueci do espelho, aí olhando pelo bagulho aqui, achei isso aqui, mas não achei o espelho, aí resolvi, lembrei da câmera. Né, rapaz, para além disso nem tá, tem que tá gravando não, né, só ligar a câmera, colocar no ponto oculto, né, gravando no ponto oculto, nunca fiquei de jeito barbudo assim, olha. Nunca fiquei de jeito barbudo assim, a gente ficou com vários dias aqui no Manachá, que não pode ficar aqui, deixar a casa sozinha, né, hoje dá bom que o irmão pastor tá rebocando aqui, né, aí deu pra... Dá pra ir na chaca lá, buscar um pouco de coisa.